Para agilizar e qualificar o atendimento na rede pública de saúde, um sistema na internet vai trazer informações sobre os serviços prestados nas unidades do SUS. São detalhes como internações e cirurgias dos pacientes. Por meio do portal de saúde do Cidadão, vai ser possível fazer o pré-cadastro do Cartão Nacional de Saúde. Esse cartão possibilita, por exemplo, o registro em prontuários eletrônicos que podem ser utilizados nos serviços públicos de saúde. Se ela tiver as informações no portal, o profissional de saúde pode acessar a informação naquele portal e com isso cuidar melhor dessa pessoa, com o nome dela, com o número do cartão SUS. Isso permite também para que a pessoa tenha acesso a todos os registros de internação, de consultas ambulatoriais, de cirurgias que estejam no nome dela, os registros feitos pelo Sistema Único de Saúde. Permite também que uma pessoa que queira abrir um número do cartão SUS, ela abra diretamente no portal, ou seja, ela faz o seu cadastro, atualização dos dados, ganha um número do cartão SUS no portal e depois ela procura a unidade de saúde para confirmar esse cartão. O usuário do portal também vai poder colocar informações que considere importante se precisar ser atendido em algum hospital, como por exemplo, se tem alguma alergia ou se é hipertenso. Essas informações só serão compartilhadas com quem for autorizado. O cidadão, ele escolhe se ele quer colocar suas informações de saúde, para qual médico ter acesso, pelo tempo que ele quer que aquele médico tenha acesso. Outra novidade lançada pelo Ministério da Saúde é o ESUS, um programa de computador que vai agilizar o atendimento nas unidades básicas de saúde. A plataforma reúne o histórico de informações dos usuários do Sistema Único de Saúde. Tudo isso sem precisar de papel. Segundo o Ministério da Saúde, o sistema vai ajudar os prefeitos dos municípios brasileiros gerenciar as unidades básicas de saúde. Controlar o horário do médico, a agenda, ter as informações do prontuário do cidadão disponíveis aos profissionais de saúde, para que uma pessoa que é atendida na unidade básica de saúde, o seu atendimento, os seus exames, fiquem disponíveis para um profissional de saúde que cuida naquela unidade de saúde. O endereço desse portal que foi lançado hoje é este que aparece na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.